Você quer aumentar exponencialmente suas vendas dentro da sua lista de e-mails sem precisar ficar perturbando as pessoas com ofertas forçadas? Quer ser admirado pela sua lista enquanto ela te paga toda vez que você manda um e-mail? Se essa situação te interessa, então eu recomendo que você deixe o seu nome e o seu e-mail aqui no lado para que eu lhe mande imediatamente o meu melhor modelo de e-mail de venda. Nesse modelo, eu uso uma estratégia de relacionamento que te liberta da estigma de ser um vendedor chato e que fica empurrando coisas para as pessoas comprarem. Este e-mail é o início da sua transformação como um herói da sua lista. Sim, eu disse início porque ele sozinho não vai resolver todos os seus problemas, mas será o seu primeiro passo. E a partir do momento que você aceitar essa minha oferta gratuita, eu vou te convidar a seguir uma jornada comigo para que você se torne um verdadeiro expert em relacionamento com a sua lista. Ok? Então vamos lá. Peça o seu modelo de e-mail no formulário aqui do lado e dê o seu primeiro passo. Então, cara, te vejo do outro lado. Se inscreva no canal.